Bem meus amigos, eu joguei a primeira pra ver se não era fraco né, um jogador forte Me deu um golpe, embora perdeu, mas deu um golpe bonito Então eu vou gravar essa segunda Se ele ataca aqui tem esse lance, ok? É uma partida muito bonita E ele vem pra cima, o bom é isso né É um jogador que realmente vai pra cima É, deixa Veja, uma posição meio esdrúxula né Aqui olha, que interessante Pra vocês verem com que damas de 100 ela é interessante Eu vou dar aqui e vim pra dar uma, tomar duas Se ele trocar, ele leva a dama lá, olha Olha que interessante, como que vai mudar toda a história da partida Agora é eu que estou ameaçando, dá uma, toma duas, tá vendo? Se ele trocar, ele leva a dama lá E essa peça dele vai ficar um pouco desprotegida A dama de 100 ela realmente é diferenciada né Por exemplo, se ele sacrificar aqui e entrar Eu dou duas, ele toma, eu tomo duas, ele toma, eu tomo três Veja como que mudou toda a história da partida Apenas um sacrifício Olha lá, se ele entrar eu faço aquele lance que eu falei pra vocês Ele não fez, ó Ele não fez, então agora eu vou jogar lá, olha Vou ameaçar Novamente voa Novamente voa Eu vou tentar esgotar os lances dele né Veja, se ele entra aqui Eu simplesmente dou né Que a ideia dele é trocar, olha Então eu já vou, já vou fazendo Porque lá está tudo preso, ó Que eu troco aqui, ó Por exemplo, se ele jogar, ó Eu troco, ele toma, eu tomo, ele toma duas, eu tomo Veja, se ele jogar, olha Eu dou lá, três Se ele trocar aqui agora, ele leva a dama, ó Se ele trocar, ele leva a dama, ó Olha lá, ele optou em perder a peça, tá vendo? Quando ele viu a dama, ele viu a dama, eu vou mostrar essa dama pra vocês, ó Olha lá, ó Veja, tô ganhando uma peça Veja que eu ganhei uma peça aqui, né? Olha lá, eu vou tomar aqui primeiro pra ver a reação dele Vou tomar essa daqui, ó Vou tomar essa daqui, ó E aqui agora ele vai ficar em palpos de aranha E aqui pra continuar a pressão Então, veja, ele tem quatro, sete, dez, doze Eu tenho cinco, dez, treze Veja, eu não posso ir com essa daqui, ó Porque ele dá as duas, né? Então, eu vou lá, olha Deixa eu ver, eu vou, ele dá, eu tomo, ele tomo, eu tomo Eu vou optar por essa daqui, ó Eu vou optar por essa daqui, ó O que ele dá, eu tomo Ele toma Eu jogo, ele toma, eu tomo Tá vendo? Enquanto isso Olha lá, olha E eu vou fazer o canudo lá, olha Inclusive esse canudo aqui Podendo dar as quatro E tomando tudo Olha lá, olha Agora eu vou procurar fazer o canudo aqui, olha Olha lá Veja que a situação dele está se complicando Olha lá Olha lá E se complicou mais, né? Uma posição bem complicada nessa altura do campeonato Que agora eu estou ameaçando dar um e tomar três Essas ameaças em dama de cem Ela é muito terrível, pessoal Ela existe E como o tabuleiro é grande Você não tem como defender, olha Tá vendo? Agora eu troco aqui para trás Recomponho Veja que interessante, olha Ele não pode nem Nem ao menos Vim aqui, olha Então eu primeiro defendo aqui Minhas peças Já vou por Agora aqui eu vou normal, né? Deixo ele vir normalmente Olha lá Sem Sem medo de ser feliz, né? Aqui ainda ele pode fazer isso Ele podia ter dado e entrado, tá? Eu ia lá Ele tomava as duas Eu dava uma Eu tomava duas Olha lá Vou fazer o canudo de novo, ó Olha lá De novo eu fiz o mesmo canudo, ó Olha como que as ameaças Vocês que querem começar a jogar dama de cem Veja as ameaças É difícil defender, ó Tá vendo, ó? Muito difícil defender E aqui com certeza Já é fim triste de amor E abandonou, ok? Nos comentários vocês vão ver melhor